Tudo pronto lá com o Alex Costa? Me diz aqui no meu ouvido como é que está a situação. O Tepê aqui está dizendo que o primeiro contato que a gente tem é ao vivo. A gente está acompanhando hoje o andamento do presidente Jair Bolsonaro, onde ele esteve nessa manhã de hoje. Inclusive ele veio para a reunião do Conselho Administrativo da SUFRAMA. Estava agora há pouco lá no Colégio Militar, premiando, homenageando os jovens que ganharam medalha de matemática no Japão, minha gente. Olha que orgulho para a nossa terra. O que é com o sol dedicado, né? Daqui a pouco a gente vai trazer isso, tá? Cadê as imagens do presidente Jair Bolsonaro? Traz para mim. Ele que estava lá na Newton Lins, ele está lá na Newton Lins ainda? Foi cedo hoje. Ele foi cedo hoje lá na Newton Lins. Está saindo para ir para o Conselho Administrativo da SUFRAMA. A nossa equipe está acompanhando desde as primeiras horas de hoje. Você acompanha as imagens logo cedo. Essas imagens foram logo cedo lá no auditório Nina Lins, que fica lá na Newton Lins, onde funciona o Colégio Militar. Esse foi o momento em que ele foi prestar a homenagem aos comandantes do Colégio Militar. Olha aí, estou ouvindo claramente. Está aí, olha. Ele estava prestando a homenagem para quem administra o Colégio Militar. E esse foi o momento em que ele entregou os certificados aos alunos, que ganharam medalha de matemática no Japão, numa competição no Japão. Olha só isso. Que orgulho que é isso, né? E daí, o roteiro do presidente Jair Bolsonaro era ir para o Conselho Administrativo da SUFRAMA. Nossos repórteres estão acompanhando desde as primeiras horas da manhã dessa quinta-feira. Esse foi o momento da fala dele, referindo-se aos alunos, falando sobre a educação no Brasil. É importante lembrar que o ministro da Educação é um amazonense, o Rocieli, o senhor Rocieli, que hoje assume o Ministério da Educação, a pasta do Ministério da Educação. E a gente vai trazer os detalhes sobre essa visita do Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro. O presidente também sobrevoou o Distrito Industrial. Você que está acompanhando o programa da comunidade, antes dele se dirigir até as homenagens aos alunos do Colégio Militar, traz para mim, Gesiel, o vídeo dado sobre o voo que ele fez, junto com o governador Wilson Lima, sobre o Distrito Industrial, mostrando ali o Distrito Industrial para o presidente da República. Cadê o vídeo? Mostra o vídeo para mim. São 11 horas de seguida. Eu acho que aí é a Força Aérea, né? Dando suporte para ele, para o voo do presidente, já que ele estava viajando ali, se eu não me engano, de jatinho, e ele estava vendo ali como é que era o sobrevoo. Não sei se ele conseguiu ver, porque a aeronave precisa ficar muito alto, né? Cadê o outro vídeo? Deixa eu ver o outro vídeo. Estou aqui fazendo um sobrevoo com o presidente Jair Bolsonaro. Chegou ainda há pouco aqui em Manaus. Tudo bem, presidente? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela acolhida. A Amazônia é a estratégia para o Brasil. Tanto é que o mundo está de olho aqui. Mas mudou o governo federal, mudou o estadual. E a Amazônia é nossa. E nós vamos todos trabalhar para que esse estado, essa região maravilhosa, cada vez mais, seja integrada ao Brasil e mais nós. Nós estamos chegando aqui na Newton Lins. E daqui a pouco nós vamos lá para a Suprama e vamos falar sobre proteção da Zona Franca, também da BR319, né, presidente? Se Deus quiser, boas notícias para todo mundo. Um abraço. Obrigado. Está ótimo. Gente, por que é tão importante o presidente visitar o Amazonas? Para fortalecer, antes de mais nada, a presença da Zona Franca, né, a manutenção da Zona Franca aqui no estado do Amazonas, antes de mais nada. Essa é a importância. Ele que defendeu durante toda a campanha dele a manutenção dos incentivos fiscais aos empresários que estabelecem suas empresas, que colocam suas empresas aqui no estado do Amazonas. E houve algumas intempéries no meio do caminho aí que a bancada, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, vem trabalhando muito para poder não... A concessão de outros incentivos e outras regiões do Brasil não acabem afetando o incentivo aqui da Zona Franca de Manaus, aqui no estado do norte, aqui na região norte. E essa presença dele é extremamente importante, tá? Só que, obviamente, que algumas pessoas fizeram algumas manifestações contra o presidente, a favor do presidente. E hoje, em frente à SUFRAMA, tem algumas lideranças indígenas fazendo manifestações aí pela passagem aqui do presidente da República, Jair Bolsonaro. E quem vai contar mais sobre esses manifestos, esses protestos, essas manifestações, inclusive lá na frente da SUFRAMA, é a Samara Maciel, que está lá ao vivo e traz as informações para a gente. Oi, Samara, bom dia para você. Bom dia, Márcia. Exatamente. Aqui nós temos grupos de Manacapuru e também de alguns outros municípios, como Itacoatiara, que estão representando mais de 300 grupos familiares que moram aqui no estado do Amazonas, mais especificamente no bairro Tarumã. Como vocês podem ver, tem esse pequeno grupo aqui e um outro pequeno grupo mais ali para trás, que eles não quiseram ficar perto da imprensa, que está aqui na frente da sede, eles preferiam se afastar, não querem comentar. Eles só querem tentar conversar com o presidente para falar sobre as questões mais da natureza, nossas riquezas, que eles não aceitam as posições que são feitas publicamente sobre vender para outros países. Do outro lado, nós temos um grupo que apoia o presidente, eles estão aqui para recepcioná-lo, como vocês podem ver, é esse pequeno grupo aqui atrás. Toda a imprensa já está lá dentro, eles estão aguardando. Algumas pessoas disseram que ele veio por helicóptero, outras disseram que ele vai passar aqui por essa área onde estão os soldados do Exército. E nós estamos na expectativa de encontrar pelo menos a passada do presidente aqui em frente à sede. Márcia. Obrigada, Samara. Obrigada pela participação aqui no programa, trazendo informações ao vivo em tempo real. Nesse momento, você vê ali, inclusive, o Exército fazendo a segurança da frente da SUFRAMA, porque, claro, o presidente da República está lá e quem faz a segurança do presidente da República é o Exército, juntamente com a Polícia Federal, que deve também estar ali escoltando a passagem dele. E a gente está vendo as imagens ali em frente à SUFRAMA. Eu que estive à SUFRAMA há pouco tempo, conversando com o Coronel Menezes, que é o superintendente da SUFRAMA hoje, e você está vendo aí algumas lideranças indígenas, você está acompanhando as imagens. Ela está um pouquinho, assim, truncadinha, porque são imagens de internet, o que importa é a gente trazer para você a informação. E aí vem algumas manifestações ali, algumas placas, alguns cartazes, fazendo alguns pleitos, os indígenas, né, fazendo alguns pleitos, crianças também ali, crianças indígenas. E a gente verifica essas manifestações bem isoladas, pacíficas, não tem muito problema ali, não, na frente da SUFRAMA. Se eu não me engano, mais cedo, a Samara pode me ajudar, tinha algumas manifestações contrárias ao presidente Jair Bolsonaro, também ali na frente da SUFRAMA, na frente ali do Newtonismo, mas já foram dispersadas. O presidente que veio para a reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, que acontece hoje aqui no Amazonas, junto com o superintendente da SUFRAMA, e é importante para poder fortalecer o modelo Zona Franca, e cada vez mais garantir a manutenção do Amazonas, né. Outras informações a gente vai trazer daqui a pouquinho para você que está acompanhando aqui a programação da TV em Tempo, e para você que está acompanhando aqui o Agora. Daqui a pouco a gente traz outros detalhes, porque a Samara vai continuar lá na SUFRAMA. Mas, olha, deixa eu dizer para você, parece que quando cai um avião, vem um monte em série, né. Quando acontece acidente, vem um monte em série. Em Quarim, uma aeronave teve que fazer um pouso forçado. Olha aí, ó, trazendo duas mulheres que estavam ali, é... Eles estavam indo com duas técnicas, que estavam indo arrumar uma antena de rede ali, de telefonia, e acabou precisando para fazer um pouso de emergência. Aí, em Pichuna, um desavisado, que estava indo para o trabalho, cruzou a pista na hora que vinha o monomotor para aterrissar lá em Pichuna, foi arrastado pelo monomotor, teve na hora a perna decepada, o antebraço decepado, e infelizmente morreu de traumatismo crâniano, chegou a ser atendido, mas o menino morreu ontem, por volta ali das 10 horas da manhã. E agora, como se não bastasse, em Autazes caiu outra aeronave. É para acabar isso, viu? Juliano Couto acompanhou tudo isso, as vítimas foram trazidas aqui para o João Lúcio, você vê o helicóptero da polícia militar, pousando já no João Lúcio, trazendo as vítimas, e quem está lá no João Lúcio, trazendo as informações para a gente, é o Juliano Couto, que vai falar comigo pelo telefone. Oi, Juliano, Juliano, bom dia para você. Que notícia, que dia, que esses últimos dias aí foram só de notícias de queda de avião, hein, Juliano? Bom dia para você. Olá, Márcia, bom dia para você também. A gente está acompanhando aqui, essa situação aqui no hospital João Lúcio. Esse helicóptero acabou de pousar aqui, já foi mais ou menos 5 minutos, que ele pousou aqui no João Lúcio, e ele já retornou lá para a área onde houve esse acidente, lá no careiro da Varda, e foi pegar a segunda vítima. Foi um avião monomotor que acabou caindo ali no careiro da Varda, com duas pessoas a volta, o piloto e o copiloto. Esse helicóptero que aparece aí no vídeo, ele vem trazendo aí um piloto, que já está aqui no hospital João Lúcio, de acordo com as primeiras informações, ele estava consciente, conversando com a equipe que participou aí do resgate, ele recebeu os primeiros atendimentos ainda numa comunidade rural, ainda lá de careiro da Varda, E agora o helicóptero já se deslocou ao local do acidente para trazer agora o copiloto. O copiloto estaria num estado um pouco mais grave, ele caiu em uma área onde não tem comunidade, é uma área mais fechada, por isso talvez o resgate tenha sido mais complicado nesse momento. Mas a informação que a gente tem da polícia é de que daqui a 45 minutos, o helicóptero estará pousando novamente aqui no João Lúcio, já trazendo aí o copiloto para que ele possa ser atendido pela equipe médica aqui de Manaus. A gente continua acompanhando, e a gente pode voltar a qualquer momento com outras novidades sobre esse caso. Marcos? Juliano, então o piloto está bem, ele chegou orientado, conversando, ou seja, está consciente, então o estado do piloto não gera grandes preocupações, ele está bem, está em atendimento. É, essas são as informações que a gente recebeu do comandante Cavalcante, que está participando aí, né, dessa operação, de que ele veio consciente, com pequenas queimaduras pelo corpo, mas que aparentemente ele estava bem. E a informação que o próprio piloto passou é de que o companheiro dele, o copiloto, estaria numa situação mais delicada. E daqui a pouquinho a gente vai ter outras informações sobre a segunda vítima que já está em andamento aqui para Manaus. Então já foi resgatado o copiloto, já está na aeronave, a caminho aí do João Lúcio, né, Juliano? Exatamente. A gente vai continuar a qualquer momento trazendo outras informações para você, até porque também onde ele caiu, de acordo com as informações da polícia, e a informação que o próprio piloto também passou para a equipe de rescate, é que o companheiro dele caiu numa área diferente, onde não tem comunidade, onde não tem casa, ou uma área mais fechada. Mas a gente já tem a informação de que as pessoas que moram próximo a essa região já o encontraram, ele também está consciente, mas a gente não tem informações precisas sobre o estado de saúde dele. Tá bem, Juliano. Juliano, muito obrigada aí pelas últimas informações. Você acompanhou a Juliano Couto, que nesse momento está no João Lúcio, aguardando a chegada do copiloto, que segundo informações do piloto, que chegou ao hospital orientado, conversando com a equipe de atendimento, com os enfermeiros, com os médicos, que estão de plantão agora lá no João Lúcio. A situação do copiloto é um pouquinho mais grave, é um pouquinho mais crítica, mas ele já está indo para o atendimento lá no João Lúcio, segundo as primeiras informações do piloto dessa aeronave que caiu em Autazes. Mais um acidente de avião, né, envolvendo aí esses últimos dias aqui no Amazonas. O acidente que aconteceu nesse momento, a gente está trazendo para você, caiu uma aeronave em Autazes, também caiu uma aeronave, caiu não, houve um acidente na pista de Ipichuna, a aeronave vinha para pouso, e aí acabou que um motociclista atravessou a ponte no momento em que a aeronave em Ipichuna vinha para pouso, o monomotor saiu arrastando o rapaz ainda por cinco metros, e o rapaz infelizmente morreu ontem, morreu na manhã de ontem, depois de ter tido na hora a perna retirada do corpo, arrancada do corpo, o antebraço também foi decepado, e esse foi o segundo acidente grave que aconteceu envolvendo um monomotor. E o outro caso lá em Quari, onde houve um pouso forçado, em que as duas pessoas que estavam, as pessoas que estavam em Quari, estão bem. Agora, o Tenente Coronel Berkley está acompanhando a operação da aeronave, é isso? Ok. Está acompanhando agora o resgate do copiloto, Tenente Coronel Berkley. Oi, Tenente Coronel, um bom dia para o senhor. Tudo bem? Muito obrigada por ter atendido, antes de mais nada, a nossa ligação. Muito obrigada por estar falando conosco. Como é que está a situação aí do copiloto? O senhor tem alguma informação? Bom dia, Márcia. Bom dia, Márcia. Estou ouvindo? Estou ouvindo alto e claro. Pode continuar. Essa ligação está um pouco ruim para mim aqui, mas, assim, eu não estou acompanhando diretamente a ocorrência. Os que estão acompanhando, que foram fazer o resgate, o Tenente Coronel Cavalpante e o delegado Arthur. Eles que estão na aeronave fazendo o transporte das vítimas, tá? O que eu posso lhe falar, se você já me ouvindo, é que foram duas vítimas, piloto com piloto. Nós já temos uma que foi entregue no jogo último e a aeronave partiu para resgatar o segundo piloto. Entendi. Entendi. Então, as informações que o senhor tem já são obtidas, né, ali pelo Tenente Coronel Cavalpante e pelo delegado também, né? Essa aeronave, tem alguma informação, se o senhor estiver me ouvindo, obviamente, para onde que ela estava indo? De onde é que ela estava vindo? Não, não. As informações que eu posso lhe passar é apenas a questão do resgate, tá? Não sabemos, só ficamos que ela partiu aqui do aerocube, não sabemos para onde ela estava indo, né? E isso aí, quem vai poder lhe informar mais, precisamente, vai ser o pessoal da Força Aérea, tá bom? Entendi. Muito obrigada, Tenente Coronel Bercley, que falou com a gente, que reservou um tempinho aí no dia a dia dele para poder falar conosco. Muito obrigada ao senhor, viu, Tenente? Ah, bom dia. Bom dia. Ele está acompanhando o caso durante... Ele está acompanhando o caso um pouquinho... É, acompanhando daqui do ponto, né? Ele que é de Fonte Boa, que ele faz parte do Departamento de Operações da Secretaria de Segurança, Departamento de Operações Aéreas da Secretaria de Segurança, que é o DIOA, e a gente está trazendo para você as primeiras informações sobre essa aeronave. Ele disse que saiu aqui do Aeroclube e acabou caindo ali em Autazes. Ele não tem contato, ele está tendo contato daqui desse ponto para o treino de Cavalcante, para o delegado. Estou te ouvindo. Calma que eu estou te ouvindo. Vai sair tudo. Calma que vai sair tudo. E ele traz as informações para a gente e daqui a pouco a gente vai acompanhar, junto com o Juliano Couto, que está lá no João Lúcio e vai acompanhar a chegada do copiloto, que está em viagem para poder ser atendido aqui na cidade. São 11 horas e 18 minutos. Vamos lá, você que está acompanhando o programa da comunidade. A gente também vai trazer hoje como é que está a situação lá de Manacapuru, já que eles estão sem água desde o último sábado, sem energia elétrica desde sexta-feira. E a gente vai trazer detalhes para você de como é que está a situação. Só que não falta água só lá em Manacapuru, não. Aqui na cidade também falta água e os moradores da Lagoa Verde estão há quatro dias sem água nas torneiras. E eles precisam comprar água mineral para beber e cozinhar. E as contas deles, porque estão gastando esse dinheiro todo. Quem é que paga? Porque além de pagar essa conta da água mineral, ele também paga a taxa do serviço colocado à disposição pela Águas de Manaus. 11h19, a Patrícia traz os detalhes. Num sol lindo desse de Manaus, olha só, muita gente aí se preparando para pegar um bronze, né? Ficar com aquela marquinha. E tem gente que quer mesmo é um bom copo com água, daquele bem geladinho. Eu vou aproveitar também esse momento para fazer isso. Aí, sabe por que nós estamos aqui nessa rua? Essa aqui é a 9 de maio, meio que na Lagoa Verde, para dizer para todos vocês que a Águas de Manaus não tem o mesmo respeito para as pessoas que querem tomar apenas um copo com água como esse aqui. Mas eu explico a vocês, são quatro dias sem água que todos os moradores aqui dessa rua estão vivendo. Não consegue lavar louças, não consegue tomar banho, não consegue lavar roupa, cozinhar então, é aquela agonia, tomar um copo com água como esse aqui, aí tem que ter ajuda de vizinhos. É, os vizinhos vão comprando água aqui, o outro compra ali, coloca para gelar, o empréstimo dá um pouquinho no copo para o outro, o outro passa por... É assim que estão vivendo aqui. Há quatro dias, os moradores aqui do bairro Lagoa Verde. Eu estou aqui com o senhor Manuel que pediu que a nossa equipe estivesse aqui para mostrar como está a situação, porque tem água aqui jorrando na sua varanda. Tem ou não tem, senhor Manuel? Mostra aqui a água. Tem não, senhor Manuel? Mas como assim? A água de Manaus não deu água aqui para o senhor, não? A água de Manaus, olha aí como está pingando. Olha aí, abre lá a torneira, é assim que ela é assim. Como é que é? Mostra aqui. É assim que ela é assim. Tem um pingo d'água, está aí. Olha só, gente, esse aqui, deixa eu colocar o copo com água aqui que o senhor Manuel me deu, porque esse aqui é o respeito que a água de Manaus tem pela população. Porque, gente, pensa comigo, tem pessoas que nem todo o tempo está com dinheiro para comprar água mineral, não. Dá 6 reais, 4, 10 reais, muitas vezes é com esse dinheiro que as pessoas compram um pão, né, senhor Manuel? Compram uma carne, colocam na mesa aí da família, não é verdade? Isso. Mas não tem água, como é que vai comer? Aí tem que arranjar aquele dinheirinho para comprar água. Tem que arranjar o dinheiro para comprar água, para fazer o café para tomar. Não é isso? Agora, senhor Manuel, se eu pegar um balde como esse aqui, deixa eu pegar esse aqui, olha aqui, tá, gente? Não tem água, não tem nada aqui, abri o torneiro. Se eu pegar um balde como esse aqui, eu tenho algum lugar que eu posso ajudar o senhor para pegar uma água aí, para trazer aqui para a sua casa? Não, porque eu já andei de manhã por aqui e ninguém tem água. Não é possível? Não tem água aqui em canto nenhum? Não, ninguém tem água aqui, porque eu já procurei aqui nessas casas para pegar um balde desse, para mim não peguei. Eu queria até ajudar o senhor Manuel, mas está difícil, porque não tem água aqui, porque a água de Manaus não está colocando água aqui no bairro e não tem água aqui para pegar em poço, por exemplo, né, senhor Manuel? Agora, olha só, eu tenho certeza que água pode até não ter aqui no bairro. Deixa eu só colocar aqui esse balde bem aqui, porque atenção vizinhos que queiram ajudar aqui, senhor Manuel, que está sem um pingo de água, dê uma força aqui. A água não tem não, senhor Manuel, mas a conta, a conta de água tem? A conta tem, a minha comadre está ali com as contas dela ali. Deixa eu ir lá com a comadre. Oi, comadre. Ele falou assim, ó, aqui a água não tem não, mas a minha comadre ali está com as contas que tem. É, as contas chegam pontualmente, isso aqui não precisa de aviso, chega pontualmente. Agora, a água que é bom, eles cortam e a gente fica sem. Sabe Deus quando que vai voltar? Não saiu no jornal, na televisão, em canto nenhum. A gente fica aqui sem notícia, sem água, tem que comprar se quiser, comprar lá na rua, lá embaixo, é praticamente no outro bairro, né, porque aqui é Lagoa Verde, pra lá é São Lázaro. E a gente que fica aqui no sofrimento. Quando está, quem adoece, fica sem poder tomar uma água pra tomar seu comprimido, tem que comprar. Ali nos comércios, a água mineral, porque da Manaus, a água de Manaus não tem. Atenção, a água de Manaus, Rua 9, aqui, Rua 9 de Maio, o bairro é Lagoa Verde, e olha, se vocês quiserem ajudar, não vão conseguir colocar água aqui na rua, pelo menos, pega um balde como esse assim, vamos respeitar aqui, olha, as senhoras, as crianças, e aí, vamos lá, águas de Manaus, vamos chamar o povo, pelo menos, pra pegar uma água aí, pra ajudar os moradores. Tem balde aqui, se não vão mandar água, pelo menos uma passadinha aqui, pega um balde desse e ajuda, porque o que vocês estão fazendo com a população da cidade, é a maior falta de respeito que se pode fazer com um cidadão, trabalhador, e pessoas do bem, como essas que eu estou vendo aqui agora. Eu não falo nem a falta de respeito por si só, eu falo mais é a indignidade, a sem-vergonhice, vou dizer pra você, de cobrar uma conta de água, sem, cobrar uma conta de água, sem água, porque a condição da taxa, a gente paga imposto, a gente paga a taxa, e a taxa está lá, muito descrito, no Código Tributário Nacional, taxa é o valor cobrado por um serviço colocado à disposição, o serviço está colocado à disposição, se eu abrir a torneira eu consigo ter água na minha casa? Claro que não, então não tem serviço cobrado à disposição. Aí tem que vir os órgãos públicos, os órgãos fiscalizadores, e entrar com a ação civil pública contra a Águas de Manaus, a gente está aguardando a nota por falar nisso com relação ao Ouro Verde, contra a Água, a Lagoa Verde, ou melhor, entrar com a ação civil pública contra a Águas de Manaus, para que a Águas de Manaus se obrigue a fornecer água, porque se cobra a taxa tem que fornecer água, está lá, conta na mão da moradora, ah, eu não vou cobrar a taxa de vocês, vocês estão sem água, então eu, Águas de Manaus, não cobrarei mais nenhum tipo de taxa contra vocês, lá da Lagoa Verde, aí sim, agora estão cobrando taxa, tem que ser obrigado a botar o serviço na contraprestação, é um absurdo a gente ver isso ainda, estamos aguardando a nota, assim que chegar a nota, a qualquer momento, eu paro o que estou fazendo para poder esclarecer o que diz a Águas de Manaus, porque os moradores do Lagoa Verde precisam saber, são 11 horas e 24 minutos, e todos os dias nós estamos acompanhando os dramas das famílias da região metropolitana, que além de não terem água, como eu disse antes de chamar aqui a reportagem, também estão sem energia elétrica há quase uma semana, O Juliano Couto esteve lá, nossas equipes estão lá a todo momento para trazer essa dificuldade que os moradores da região metropolitana, Iranduba, Manacapuru, estão passando e o Juliano Couto conta para a gente. Fogueiras no meio das ruas principais, a cena anuncia a revolta da população, que está há cinco dias sem energia elétrica. Eu acho que a empresa Amazonas Energia deveria prestar serviço de qualidade. A falta de luz causa a falta de água, Liliane, assim como outras donas de casa, usam o rio para os serviços domésticos. Para lavar roupa a gente tem que vir para a orla, né? Lavar roupa, lavar vasilha e tomar banho, como vocês estão vendo, né? Agora, para beber a gente tem que ir para os postos. A orla nunca foi tão frequentada. O problema é que, segundo a população, a água é suja. Quem trabalha no comércio também sofre. É preciso comprar gelo para não perder a mercadoria que precisa ser refrigerada. E o preço disparou. Prejuízo 100% da mercadoria a gente tem que estar apelando a comprar gelo. Gessivaldo fechou o lanche. Toda a polpa de fruta foi perdida. Tinha que jogar fora alguns polpos de açaí, era caju, manga, essas coisas. As unidades de saúde não estão funcionando. Quem precisa de atendimento tem de ir ao único hospital da cidade. A unidade hospitalar tem gerador a diesel, mas nem todos os setores estão funcionando. A estimativa da Amazonas Energia é regularizar o fornecimento nesta quinta-feira, quando 60 megawatts estarão sendo gerados na usina de Iranduba, município que também sofre com o apagão desde a última sexta-feira. São 11 horas e 26 minutos e eu quero saber, já foi restabelecida a energia elétrica? Lá em Iranduba e Manacapuru? Ainda não. A promessa é que hoje seja restabelecida e a gente espera que seja assim, porque ninguém consegue viver desse jeito, né gente? Olha só o aperreio e o pior, o comércio foi vandalizado, os vândalos entraram nos comércios, dilapidaram os comércios, roubaram os comércios, aí é nesses momentos da dificuldade que o ser humano mostra o que tem de pior dentro de si, né? O que tem de pior, se aproveitando o momento de fragilidade em que está todo mundo aperreado para poder aferir vantagem ilegal e roubar todo mundo. É para acabar. 11 horas e 27 minutos, vamos voltar de novo lá para a Suframa, para a superintendência da Zona Franca, para a gente poder conferir como é que está a situação lá. Samara entrou agora há pouco, mostrou ali como é que estavam algumas lideranças indígenas na frente da Suframa para poder trazer para a gente informações de como que eles querem, quais são os pleitos que eles querem junto ao presidente e a informação que a gente tem que agora há pouco o presidente Jair Bolsonaro recebeu uma dessas lideranças lá, viu? Inclusive ela está com uma dessas lideranças para conversar com o líder indígena agora. Oi Samara, pode trazer para a gente as informações. Como é que foi essa conversa aí com o presidente, da liderança indígena com o presidente Jair Bolsonaro? Oi Marce, eu estou aqui com o Jair que ele é representante indígena, né? Jair, como foi a recepção do presidente com vocês? O que foi acordado? Quais foram as pautas que foram apresentadas? A principal pauta que foi acordada foi sobre a saúde, sobre o de Semanaus, que é um déficit muito grande que nós temos na saúde indígena, mas graças a Deus foi atendido na nossa petição e eu creio que o presidente da República vai nos ajudar botando e nomeando essa pessoa que nós estamos reivindicando como liderança indígena e como o movimento indígena do Estado do Amazônia. Entendi. Quando vocês conversaram sobre isso, qual foi a resposta que ele deu para vocês? A resposta hoje do presidente é que ele vai analisar, mas ele já deu um olhar de humildade que eu creio que vai ser aceito o nosso anseio do movimento indígena do Estado do Amazônia. Tem alguma outra pauta que pretende ser apresentada ou não? Não, por enquanto, direcionalmente, é só a saúde indígena, especificamente, do Estado do Amazônia. Está ok, então. Obrigada. Márcia, como você pode ver ali na frente, aquele grupo, mais ou menos umas 10 pessoas estavam lá dentro da sede, estavam conversando, estavam em reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Samara, a Samara vai continuar lá na frente, a gente vê que eles agora estão se movimentando para sair de lá da superintendência e essa discussão que foi levantada, inclusive, pela liderança que a Samara conversou, nós trouxemos aqui no programa da comunidade toda uma movimentação de mais ou menos 100 indígenas, 114 indígenas lá em Tefé, que fizeram que frentes indígenas, 114 frentes indígenas de várias etnias que estiveram lá no distrito de atendimento ao índio, distrito de atendimento à saúde, no DISAI, para poder pleitear esse atendimento ao indígena, um atendimento de saúde diferenciado, já que o indígena, ele tem todo um tratamento diferenciado por causa do estatuto, da defesa do índio e tudo. E a gente trouxe essa informação, então, a grande situação que eles pleiteiam é justamente isso. 11 horas e 30 minutos, o Alex Costa está lá dentro da SUFRAMA acompanhando o presidente, ele vai falar agora com a gente. Oi, Alex. Oi, Márcia, bom dia para você, bom dia a todos. A gente se encontra já na superintendência da Zona Franca de Manaus. Aqui, todo um aparato de segurança para que haja uma revista extrema e todos sejam assim permitidos a entrar. Desse lado aqui, a gente vê que a imprensa está aguardando a liberação de entrada, são vários veículos de comunicação, outros já conseguiram entrar, mas nós tivemos que ficar aqui esperando essa autorização, já que o presidente vai passar exatamente nessa parte aqui de trás. Está tapada, inclusive, para preservar a imagem, preservar qualquer tipo de acidente, algo que possa surpreender, já que a gente sabe que na época da campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro foi surpreendido por uma facada. Então, todo o cuidado técnico de segurança militar mesmo é empreendido para conservar a integridade física do presidente da República, Jair Bolsonaro. Agora há pouco, ele estava no colégio militar da Polícia Militar, participou de uma solenidade de formatura, entregou várias condecorações a estudantes que participam e estudam naquela instituição e foi um momento solene, muito aplaudido, que contou com a participação de várias autoridades. Além do presidente da República, Jair Bolsonaro, estão também no Amazonas. O ministro de Minas e Energia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro do Turismo, todos eles acompanhados por uma comitiva do governo do Estado. O governador Wilson Lima fez o discurso agradecendo a presença da comitiva presidencial e ressaltando a importância da vinda do presidente da República em pessoa para o Amazonas, até para ter conhecimento maior sobre a Zona Franca de Manaus e, de fato, atrair investidores para essa região. Uma das necessidades da capital amazonense e de toda a região norte do país é de preservar a Zona Franca, já que o desenvolvimento dessa região está pautado na indústria. Essa é uma das regiões que mais absorve todo tipo de produção industriária no país. Uma recordação que eu posso trazer para vocês é de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a ressaltar que a tentativa dos próximos 20 anos é de atrair pelo menos 600 milhões de dólares em investimentos para a Zona Franca de Manaus. E é por esse motivo que essa primeira reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA é tão importante, já que eles vão discutir pela primeira vez na gestão do presidente Bolsonaro as iniciativas e como será organizado esse perfil de atração de indústrias para essa região do país. Daqui a pouquinho o presidente passa por ali, nós ainda não tivemos autorização, essa é a fila de entrada, o Walter está mostrando para vocês agora nas imagens ao vivo, todos aguardando pacientemente por essa entrada. Inclusive ainda existem outros colegas da comunicação do lado de fora, eles também estão esperando essa autorização, essa liberação, alguns sem credencial e por esse motivo precisam passar por uma revista e esperar mais tempo ainda. Daqui a pouquinho a gente entra, vamos ouvir a palavra do ministro da economia Paulo Guedes que deve abrir essa reunião do CAS, o presidente Jair Bolsonaro logo em seguida a abertura deve fazer um pequeno pronunciamento e deve seguir para o aeroporto. A informação que nós recebemos da assessoria de comunicação da presidência era de que a viagem do presidente de volta para Brasília estaria agendada às 11h50 da manhã, mas sabemos que o helicóptero chegou agora há pouco, ele está em uma reunião prévia antes do início do conselho e provavelmente essa viagem deve ter sido adiada, já que já são quase, deixa eu verificar aqui no meu relógio, são quase 11h40, então não daria tempo dele chegar ao aeroporto e seguir viagem. A gente segue daqui, Márcio, trazendo mais informações em breve, daqui a pouquinho quando nós entrarmos vamos ver se temos condições de voltar ao vivo e trazer mais detalhes, informações sobre essa reunião da presidência, a participação e a visita do presidente Jair Bolsonaro a Manaus no estado do Amazonas. Volto com você no estúdio. Muito obrigada, Alex, parabéns pela cobertura aí da vinda, tanto ele quanto a Samara Baciel, nossas equipes estão atentas para poder trazer todos os dados para você que está aí do outro lado e qual é a importância do ministro Paulo Guedes estar aqui hoje e fazer a fala e falar no Conselho Administrativo da Soframa. Ele que por muitas vezes fez alguns comentários que levaram a economia brasileira a duvidar pela manutenção do modelo Zona Franca. Então a gente está acompanhando aí esperando ansiosamente para poder ouvir o que tem o ministro Paulo Guedes para falar e para ver se ele vai reiterar os benefícios, vai fazer a manutenção da Zona Franca cada vez mais fortalecer junto à economia internacional o modelo Zona Franca. Vamos aguardar ansiosamente pelo que ele vai dizer. 11 horas e 34 minutos vamos mudar de assunto você que tem do outro lado acompanhando o programa está ligado comigo? então fica ligado aqui que eu tenho uma dica para você vem cá, vem. Eita que calor é o que se fala nessa cidade, né? Vamos falar de conforto térmico então? E se tem alguém que entende disso essa é a Totaline Refrigeração e Ar Condicionado uma empresa do grupo Midea Carrier a Carrier é referência mundial em climatização fundada pelo inventor do ar condicionado Willis Carrier e a Midea é líder mundial na fabricação de eletrodomésticos duas gigantes unidas pensando em você na Totaline você tem a solução completa para sua residência, indústria ou comércio e tem uma linha completa de condicionadores de ar com capacidade que vão de 9 mil a 80 mil BTUs e vários modelos a sua escolha aqui você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico e a grande novidade que a Totaline traz são os produtos exclusivos Midea para você a Air Fryer Midea alimentos fritos sem uma gota de óleo a única do mercado com capacidade de 4 litros e nas cores branca, prata, vermelha e preta fácil de limpar porque possui a exclusiva bandeja de material antiaderente além da baixa emissão de odores e gordura na sua cozinha tem também adega climatizada disponíveis dos tamanhos 8, 12, 24, 29 duplex e 34 garrafas seu vinho na temperatura certo freezer disponível nos tamanhos 202, 295 e 415 litros e tem também frigobar nos tamanhos de 45, 93 e 124 litros que cabem em qualquer ambiente uma linha completa de micro-ondas branco e preto branco espelhado prata espelhado e em vários tamanhos de 20, 30 e 31 litros ideal para a sua necessidade uma linha completa também de eletrodomésticos de embutir tecnologia e modernidade na sua cozinha tem forno elétrico forno micro-ondas com que tope a gás e elétrico e coifas de fino acabamento e design diferenciado e o grande lançamento de 2019 a lava e seca Mideia Storm Wash Inverter tambor 4D disponível nas capacidades de 10 e 12 quilos e nas cores branca e prata sistema de lavagem e secagem que deixam suas roupas como novas acesse o site e faça um dimensionamento virtual para o seu ambiente www.totaline.com.br a solução completa e moderna aqui na Totaline você tem todas as opções eita agora eu vou lá com a Letícia que eu venho logo é rápido para poder chegar aqui no Esfirra Mania tudo bom Letícia? tudo bem o que nós trouxemos hoje? essa aqui é Esfirra Doce estou vendo pelo açúcar aqui em cima eu trouxe Esfirra de frango catupiry Esfirra Mista de Carne Hot Dog X-Burro Especial e Carne além desses sabores tem mais de 40 sabores para você experimentar não é doce gente é só foi enganada é frango catupiry tudo isso para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade daqui a pouco tem combo para você e a Letícia vai explicar direitinho Emerson Santos agora traz uma super dica vai Emerson só estou aguardando o Léo ali já só está lá guardando Oi Pois é gente eu estou aqui na Tropical Multiloja isso mesmo onde você vai encontrar tudo que você precisa em um só lugar aqui na rua Saldanha Marinho isso mesmo dá uma olhadinha aqui gente na utilidades que você vai encontrar para a sua casa são cafeteiras tudo isso é novidade são lançamentos que você encontra aqui nessa mega loja já falei para você você que quer comprar presente dá uma olhadinha aqui em tudo que você vai encontrar hoje hoje é especial hoje é quinta-feira aqui na Saldanha Marinho e mais gente olha essa novidade que chegou aqui para você ter aí na sua casa sabe casa chique pois é você vai encontrar aqui olha isso gente o centro de mesa giratório que você vai encontrar hoje mesmo na loja tem vários tamanhos olha esse modelo que lindo esse modelo aqui esse centro aqui ó 172,90 tem esse outro modelo também para você ter aí no seu buffet na sua casa aí na festinha da família tudo isso você encontra em um só lugar aqui na Tropical Multiloja também tem no Via Norte para você comprar tudo eu falei tudo que você precisa para a sua cozinha para você presentear são pratos canecas xícaras tudo tudo isso você encontra só aqui na Tropical Multiloja esqueça tudo que você já ouviu por aí porque aqui é o melhor lugar olha esses modelos de pratos gente dá uma olhadinha minha amiga meu amigo os modelos de pratos que você vai encontrar aqui o preço imbatível só aqui na Tropical Multiloja facilidade no pagamento o melhor atendimento de Manaus esqueça tudo que você já ouviu por aí aqui é o melhor lugar daqui a pouco eu volto com mais novidades achadinhos para você Márcia contigo Obrigada Emerson são 11 horas e 40 minutos você que tem do outro lado que está com problema em casa nessa sua relação de consumo que tem aí com comerciante com comércio aqui é o lugar para você denunciar porque sabe que toda quinta-feira tem o que? Agora consumidor E a denúncia de hoje diz respeito ao consumo de energia elétrica tem uma moradora que tem apenas dois cômodos e está reclamando da conta de energia que chegou a 600 reais e no lugar de eletrônicos existe apenas a televisão um ar-condicionado e uma geladeira e a pergunta é por que esse valor por que esse valor está tão alto será que é indevido? Quem traz as informações para a gente é o Luiz Rodrigues É isso mesmo Marcelas Mar nós estamos aqui ao lado da avenida Torquato Tapajós uma das principais de Manaus na entrada do bairro do Novo Israel para contar a história da dona Bruna Barroso ela que tem duas crianças e mora com marido nessa residência de dois cômodos está passando por uma situação constrangedora Marcelas Mar o que acontece a conta de energia dela está dando quase 600 reais isso mesmo só que ela não tem condições de pagar mas o que é inadmissível é que essa casa de apenas dois cômodos não tem como dar tudo isso de energia e nós vamos conversar com ela vamos entrar aqui eu e o Luiz para contar essa história porque até o freezer que ela utilizava antes aqui para fazer a venda ela deixou de utilizar o freezer agora vive desligado vem aqui Luiz deixa eu te ajudar entra aqui esse é o freezer aqui da dona Bruna que hoje está desligado ela não utiliza mais por conta dessa conta de energia só que o que acontece Márcia ela tentou declarar como consumidora de baixa renda ela recebe aqui o programa do Bolsa Família e mandou toda a documentação chegando lá a distribuidora de energias daqui de Manaus disse que ela não tinha como comprovar que tinha baixa renda nós vamos entrar aqui no cômodo onde eles passam a maior parte do tempo daqui as duas crianças são o filho da dona Bruna o maridão saiu para trabalhar ele que é soldador dona Bruna como é que é essa situação quanto tempo a senhora está passando por esse constrangimento bom faz pouco tempo mas só que só eu comecei a pagar fiz o pedido para não estar no gato nessas coisas e logo chegou essa conta de 605 reais como está aqui aí eu fui na Manaus Energia no PAC para pedir uma solicitação de baixa renda não foi aceito o meu pedido por quê? porque eles disseram que eu não tinha como comprovar o número do NIS aí como eu não posso estar andando para lá e para cá pelo fato de eu estar grávida aí eu peguei e deixei melhor esperar ganhar o bebê para eu poder e correr atrás disso e o contador lá eles não botaram o lacre só está no arame e o relógio está até caído e eles não me pediram para me assinar nada quer dizer a senhora está sendo cobrada de uma forma muito absurda e o serviço que eles estão prestando não é de boa qualidade péssimo de vez em quando falta energia principalmente quando meu esposo está em casa no final de semana que é onde a gente quer descansar não tem energia agora a senhora me conta essa história seu marido trabalha como soldador e a empresa onde ele trabalha a conta dá 700 reais e toda hora eles estão utilizando ali o serviço de eletricidade e aqui aqui como pode ver eu tenho um ar-condicionado uma geladeira e um freeze a freeze eu desligo ela de vez em quando não utilizo até a venda que eu tinha eu não como não tinha como manter decidi parar aí então ou uma coisa ou energia ou então a venda aí eu decidi parar porque a conta estava dando um absurdo e não dava para compensar e agora à tarde nesse tempo de verão aqui em Manaus prefere estar suando do que ligar o ar-condicionado e pagar um absurdo de energia com certeza aqui a nossa vida é assim somente pela conta da energia que está dando muito alta a gente decidiu ficar assim ou eu como eu falei a gente vai preso por estar no gato é chamado na delegacia e quer dizer que quando a gente quer prestar um serviço de pagar tudo certinho a gente passa por isso 605 lá na empresa onde ele trabalha ele trabalha a bolso lá a conta onde a máquina só vai vir ligada dá 700 reais a conta de energia lá e aqui em casa que eu tenho dois cômodos está dando 605 não? e não utiliza quase nada não o que a senhora espera agora? espero que eles tomem providência disso porque eu não posso estar para lá até a vistoria que eles marcaram para fazer aqui a vistoria eles estão me cobrando uma taxa para vir fazer a vistoria de um serviço que eles não prestaram direito que é obrigação deles com certeza tomasse elas mais essa história da dona Bruna o que a gente quer agora é que o doutor aí no estúdio possa dar alguma solução essa conta ela não vai pagar porque ela não está utilizando tudo isso de energia mas a gente deixa a pergunta para o senhor e agora doutor? e agora? e agora? olha deixa eu dizer de mais nada a gente chamou o doutor Jaime o número de cômodos não influencia na conta de energia o que influencia é o material que está lá dentro que é utilizado com a eletricidade 11h45 doutor Jaime Benchaia um bom dia para o senhor seja bem-vindo mais uma vez ao programa agora bom dia Márcia bom dia meu amigo consumidor minha amiga consumidora é importante frisar aí que eles falaram sobre a taxa de baixa renda social é o que é essa tarifa? essa tarifa é a tarifa social tem uma série de requisitos para a família ser encaixada nessa tarifa social eu trouxe até um quadro aí cadê o quadro? com os requisitos deve ser correlação com os requisitos exatamente que não é tão fácil a família tem que estar inscrita naquele cadastro único no cadastro único lá do governo federal e além disso a família tem que ter uma renda de até meio salário por membro da família ou seja já é bem restrito se a família tiver até três salários algum membro da família tem que estar fazendo um tratamento de saúde para poder entrar também e utilizar um equipamento que consuma um valor elevado na conta de energia ou seja é bem restrito e ainda tem um desconto esse desconto equivale a eu mostrei a tabelinha aí cai em 10 exatamente olha o desconto nessa tarefa social é concedido a cada faixa de consumo ou seja até 30 kW tem um percentual de desconto de 65 de 31 a 100 kW tem 40% de desconto e de 101 a 220 tem 10% de desconto só passou desses 220 acabou o desconto ou seja estranho esse desconto porque é bem restrito é muito restrito não diz respeito a realmente a situação social da família mas diz respeito a economia que ela pode fazer e economia por economia a gente fazendo economia não precisa nem de desconto se economizar é muito restrito então vai ver que lá na casa da dona Bruna não se encaixa por isso que foi negado como ela já tentou fazer a vistoria até hoje não foram ela vai ter que entrar com uma ação judicial por quê? o que o judiciário faz? ele pega a média dos últimos 3 meses e se tiver uma cobrança muito discrepante um valor absurdo ele vai pegar a média dos 3 meses e vai mandar cobrar aquela média de 3 meses e cancelar logicamente essa cobrança absurda é isso que o judiciário faz ela vai ter que pegar a identidade CPF comprovando de residência e as contas que estão discrepantes tá aí gente não tem muito o que fazer não infelizmente conta de energia elétrica é assim mesmo a gente viu ela falando ali que ela usa vez ou outra de vez em quando ela desliga aquela freezer lembrando que quanto mais antigo for o eletrodoméstico quanto mais antigo for o produto mais energia ele vai gastar 11h48 obrigada doutor Jaime eu que agradeço tem uma dica tem uma dica tem uma dica dá tempo da dica diretor a gente deixa a dica pra semana que vem me fala vamos pra dica rapidinho o diretor não falou fala aí joga a dica aí no prêmio no ar qual é a dica a quem se destina famílias a gente tem um cadastro único a seguinte situação isso aqui é o negócio do salário da conta de energia essa aqui não é a dica eu mandei a dica lá do atraso do atraso de guerra de voo e todo mundo tá de férias pessoal caiu do celular a dica e ninguém encontrou vamos pra semana que vem fique aí rapidinho vamos ver o que ele vai decidir 11h49 enquanto a gente não acha a dica vamos embora com imagens ao vivo do presidente Jair Bolsonaro que nesse momento já está lá na bancada é... olha aí ó na abertura do conselho da reunião do conselho administrativo da SUFRAMA nesse momento toca o hino nacional ó você tá acompanhando aí as informações você vê todo o conselho ali parado acho que ali é o prefeito que tá ali o governador também tá presente o presidente Jair Bolsonaro os ministros né o superintendente o ministro Paulo Guedes o superintendente da SUFRAMA Coronel Menezes e a gente tá acompanhando a abertura da reunião do conselho o Alex Costa está lá e daqui a pouco a gente vai trazer outras informações que o Alex Costa nesse momento está lá acompanhando tudo isso pra trazer as informações pra você eu quero também trazer pra você a dica que encontraram cadê? volta pra mim aqui vamos colocar a dica tá aí ó tá de férias se o avião atrasou conheça seus direitos exatamente tá acontecendo muito principalmente agora nas férias né sempre acontece um atraso de voo se atrasar uma hora a companhia aérea tem que dar comunicação pro passageiro ou internet ou telefone pra se comunicar se atrasar duas horas ele tem que além da comunicação prestar alimentação dar um voucher pra consumir um lanche um almoço uma bobs um mcdonalds quatro horas além da comunicação da alimentação ele tem que dar a acomodação se a pessoa não estiver na sua cidade tem que dar um hotel um translado do aeroporto até o aeroporto e depois dessas quatro horas ela vai ter que devolver o dinheiro ou então remarcar numa companhia outra companhia qualquer compra passagem em outra companhia mas atende a necessidade do passageiro ou então devolver o dinheiro tá aí seus direitos aí caso atraso e voo quem vai querer meu Deus dinheiro de volta com as férias programadas obrigada doutor Jaime eu que agradeço até a próxima quinta 11 horas e 51 minutos quem vem agora trazendo uma dica também como o doutor Jaime fez é o Emerson Santos vai Emerson é comigo Márcia e telespectador agora olha só a loja onde eu estou tropical bebê tudo pro seu bebê viu atenção papai atenção mamãe deixa eu te falar dessa loja uma linda loja aqui na Saldanha Marinho mesmo viu onde você vai encontrar tudo tudo pro seu bebê em um só lugar e olha esses bóris aqui gente olha os modelos essa barraquinha aqui tem peças com preço inacreditável isso mesmo pra você não perder a oportunidade 12,99 você vai encontrar as peças aqui olha que coisa linda pra você comprar pro seu bebê tá grávida dá uma passadinha aqui traz a família com certeza que você vai encontrar tudo que você precisa pro seu baby viu agora olha só gente essas bolsas aqui esse jogo de bolsa que você vai encontrar um modelo mais lindo do que o outro é modelo mais lindo do que o outro ou não? com certeza são lindos são lindos olha só gente essas peças lindas que você vai encontrar essas bolsas que você tá precisando ai tem mais vai presentear vai pra um baby chá olha a pedida aí ó pra você não perder essa oportunidade também nós temos aqui ó esses lindos conjuntos que é o sonho de nenê é o kit maternidade que você vai encontrar aqui na loja tropical bebê todas as cores tamanhos modelos tudo isso gente você encontra em um só lugar só aqui é claro na tropical bebê e olha tá chegando viu tá chegando a data muito especial outubro é claro já estamos preparando viu esse setor especial em brinquedos então muita atenção atenção você do interior você que compra em bastante quantidade pra você presentear olha só a variedade a quantidade você encontra só aqui na tropical bebê já tem brinquedos então corre pra cá olha o endereço certo da sua economia o melhor atendimento de Manaus facilidade no pagamento dá uma passadinha aqui traz toda a família aproveita e dá uma passadinha na tropical multiloja e aí vem aqui na loja também que eu tenho certeza absoluta bons negócios novidades e a facilidade você encontra aqui é a dica viu volto contigo Márcia obrigada emerso 11 horas e 53 minutos vamos embora trazer informações de trânsito pra você você que precisa passar pela avenida das flores no sentido centro bairro cuidado acabou de acontecer um acidente lá desvie dessa rua você vê que o acidente está tomando ali duas faixas já tem um carro da polícia militar ali pra poder prestar o primeiro atendimento cercar ali olha o acidente feio grave viu minha gente é uma avenida bastante larga tem uma outra via inteira pra você poder atravessar mas duas pistas interditadas já causa ali um certo uma certa retenção só teve dano material ninguém ficou ferido graças a Deus mas a gente vê que o acidente foi bem forte bem feio e causou um prejuízo enorme pros proprietários dos dois carros tá então evitem esse trecho ou então arrisquem mas a gente está vendo ali que não está muito congestionado não 11 horas e 54 minutos a gente sai ali da avenida das flores e vai lá pra noel núteos onde o acidente envolvendo um ônibus também trouxe um prejuízo danado foi um ônibus em pane qual é a marca da açaí é rapaz se for açaí é um dos carros que vai açaí é uma das empresas que não vai ter o contrato renovado a prefeitura informou que vai fazer licitação e duas empresas não terão os contratos renovados nem açaí nem global green olha aí o congestionamento que a gente está mostrando pra você agora o telespectador que filmou pra gente olha só a quantidade de veículos olha a retenção gente olha a retenção imagens essas enviadas pelos nossos telespectadores pro 993276649 e a gente está vendo aí o tamanho da retenção ali na Noel Núteus com mais um carro pregado mais um transporte um carro do nosso transporte coletivo pregado a gente vai pro intervalo com essas imagens e você que tem do outro lado não sai daí não que a gente volta já já tá vindo voltando quem tá vindo voltando que se travou geral beleza vou postar aí um grupo aí quem tá vindo aqui do T3 olha só como é que tá a situação com mais um t4 t4 t1 t4 b2 t3 e Obrigado.